Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 versículos 10 e 12 a 14 Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse em verdade vos digo se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças não entrareis no reino dos céus quem se faz pequeno como essa criança esse é o maior no reino dos céus quem recebe em meu nome uma criança como essa é a mim que recebe não desprezeis nenhum desses pequeninos pois eu vos digo que seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus o que vos parece se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde? não deixa as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? em verdade vos digo se ele a encontrar ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam do mesmo modo o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos é interessante querido irmão, querida irmã quando a gente fica pensando que o reino de Deus ou que a vida da igreja seja como que é um clube fechado ali tem um certo número então é uma elite e Jesus abre a nossa perspectiva o nosso coração amplia o nosso horizonte de uma forma magnífica Deus quer chamar a todos Deus quer que todos se salvem Deus quer que todos sejam felizes o gesto de Jesus tomando uma criança fazer com que a gente se torne pequenino pensar naquela ovelha que se perdeu e o pastor deixa e vai atrás da ovelha pequenina que vale mais do que as noventa e nove que não precisariam dessa atenção primeiro olhar é para nosso Senhor Jesus Cristo sabendo que Ele nos acolhe e o faz com amor o segundo olhar é ser seus instrumentos para chegar aos que mais sofrem aos que são pequeninos aos que são injustiçados àqueles que são desprezados é palavra de vida eterna e o que mais 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 o